O senhor já pensou num novo partido? Já há três pessoas, me convidaram. E? Eu disse que casas de mulher de má vida já há muitas. O senhor tem o poder de sempre... Não, foi que eu disse, honestamente, foi que eu disse. Mais uma para quê? Portanto, não seria essa a via? Um partido de referência? Não, não é essa a via, porque os vícios estão, digamos, na forma como nós encaramos a vida partidária. Se eu encaro a vida partidária como advogado, ou como empresário, ou como outra coisa qualquer, como uma maneira de ir buscar um pouco mais de dinheiro ao Estado, isto não tem solução. E a vida partidária é encarada assim, como o senhor sabe. A administração pública, uma das razões por que a administração pública está destroçada, é porque quando vem um partido novo, as cabeças da hierarquia, na sua maioria, vão embora. E vêm outros. Mas ninguém respeita, ou praticamente ninguém respeita, os chefes hierárquicos. Porque são de extração partidária, não é? Quer dizer, este homem é um homem conhecido pela sua competência no ambiente, ou na saúde, ou... Não, não. Aquilo é... Tinha expectativas no início desta legislatura? Não, desta legislatura não tinha nenhuma. Aliás, escrevi. Não tinha nenhuma. Eu tinha expectativas a seguir ao 25 de Abril. Acho que o 25 de Abril, com tudo aquilo que teve de perturbante, não foi o que era de esperar. Era de esperar muito mais sarilhos depois do 25 de Abril. As coisas reequilibraram-se em três anos. E havia gente, havia gente, havia ideias, havia um país e havia uma esperança. Hoje não há gente, não há ideias, não há país e não há esperança. Não tendo conseguido isso, essa renovação. Eu, quando estive no governo, se eu pensasse o mesmo que penso agora do país e disto que nós vemos, eu não teria ido para governo nenhum. Como é evidente, ia para os escritórios, não ia perder tempo. Como hoje também não me teria nenhuma coisa desse género. Não vale a pena, é perder tempo. Mas nós temos as mensagens mais perturbantes, além da sua, daquela que o senhor nos tem dado. Temos outras que vêm de fora. Por exemplo, a perspectiva de ficarmos com uma pensão de reforma reduzida a metade daquilo que nos diziam que íamos receber, as famílias aí de envidarem-se para o dobro, bom, e as pessoas a desempregarem-se, a ficarem desempregadas em volumes crescentes, e das fias do Estado a mensagem de que não há soluções. Portanto, essa é a mensagem séria. E quem não deve transmitir essa mensagem é um trafulha. É uma trafulha. A mensagem é essa. Não há soluções no sentido de arranjar 500 mil empregos ou 300 mil empregos. Não há. O Estado não faz empregos. O Estado pode subsidiar. É isso que são as políticas sociais. O Estado pode criar condições para os grandes empregadores deste país. Fazer as autostradas, que é um disparate. Nós, qualquer dia, somos o país da Europa com mais densidade de autostradas. Acha que isso se resolve? Põe lá 1.500 pessoas, coitados, a trabalhar, ainda bem. Agora, o que nós nos vamos endividar com as autostradas, com juros depois, é que se vai pagar. E se vai pagar este governo, não está a perceber que vai ser julgado no pelourinho dentro de meia-dezinha de anos. Quando o estrangulamento externo chegar, este governo vai ser réu. Vai ser réu relativamente a este crime que está a ser cometido. Qual é que é a evolução que o senhor vê em termos da... Eu não vejo nenhuma evolução. Não vejo nenhuma evolução. Acho que isto, enquanto não se agravar mais, de forma a criar mais tensões, eu acho que ninguém se vai mexer. Agora está toda a gente a ver quem é que vai para Bruxelas. E depois, creio que é para São Bento. E depois creio que é para as câmaras. Portanto, o país político está embranhado nessa grande coisa que é fazer deputados, presidentes de câmaras, vereadores e deputados europeus. É isso que mobilizam os partidos. E, entretanto, a perspectiva de ficar com uma pensão de reforma praticamente nula... Com esta economia, se ela não infletir significativamente, nem esse cálculo da OCDE bate certo. É pior, portanto, a realidade? Com uma economia a crescer 0,5%, 1% ao ano, nem isso é sustentável. Não conseguimos garantir metade da pensão sequer? Não é uma questão de pensão, Mário Crespo. O problema é que... Esse é um vício analítico da nossa sociedade. O problema não é discutir a saúde ou a educação ou as pensões. Em matéria de dinheiro tem que se discutir tudo junto. Porque, se não tiver uma visão global, educação, mais saúde, mais pensões, mais subsídios... Porque, se faltar dinheiro, onde é que o senhor corta? Escolha entre a educação, a saúde, as pensões, subsídios e emprego. Corta onde? Não sabe. E não sei. Portanto, o senhor tem que ter uma política financeira global. Tem que dizer que com esta economia nós podemos colocar na área social X. E agora, dentro da área social X, vamos fazer uma opção política para a educação, para as pensões. Com esta economia, este X possível não chega para manter tudo aquilo que temos. Doutor Lina Carreira, há um elemento, novamente, que, como cidadão, eu posso fazer uma exigência. Eu posso fazer uma exigência que os ministros, sectorialmente divididos, formulem políticas. Os ministros não têm culpa. Os ministros são os mandaretos da situação. Mas porquê tem que formular políticas? Aceitaram o contrato? Perceba a realidade. Não construa castelos no ar. Começa por ser uma mentira à eleição. Aqueles programas eleitorais, se for ver este programa do PS que ganhou, não aumentavam impostos. Nunca os impostos atingiram os níveis atuais. Faziam um referendo para o Tratado Europeu, arrependeram-se. A legislação laboral seria uma coisa qualquer. Bom, andamos mexendo na legislação laboral num sentido contrário. O que mais? 150 mil empregos, que é uma coisa que só com pouca seriedade é que se prometem empregos. O Estado não cria empregos. O Estado pode dizer, eu vou fazer isto, isto e isto, no sentido de criar empregos. Agora, dizer, são 150 mil, é a traforia-se eleitoral. Porque se disser coisas sérias, as pessoas não prestam atenção. Eu vou-lhe buscar logo o seu depoimento de abertura no dever da verdade que o senhor escreveu, logo na sua introdução, em que cita Vitorino Magalhães Godinho... Um grande homem. E dá-lhe um método proposto para analisar a crise. O senhor Magalhães Godinho diz isso, exato, exato. E o senhor diz, tomar consciência dos problemas da coletividade. Muito bem, estão tomados. Não estão, não estão. A coletividade não tem a noção dos problemas. Mesmo depois de ouvir o Presidente da República dizer que não tem soluções. Sim, sim, a coletividade não tem a noção dos problemas. Quando se diz que o diagnóstico está feito... E de o ouvir a si dizer isso? Não, mas eu não conto nada. E de o ouvir a si dizer que a nossa economia está ao nível de... Márcio, quantas pessoas nos estão a ver a esta hora? Espero que muitas. Bom, está bem, 50 mil. Não, mais um... 100 mil. Ficam 9,9 milhões ainda, sem ouvir nada. 8 milhões sem ouvir nada. Ouça, é uma mentira. O diagnóstico da situação portuguesa não está feito. Os partidos da área social-democrata, PSD e PS, não têm condições para a social-democracia hoje. A social-democracia exige dinheiro, exige economia, exige rigor, exige pleno emprego... Então vamos para quê? Para um presidencialismo? Ah, eu defendo a título transitório que seja um presidencialismo, claro. Chegou a altura de adotar estas medidas de exceção a título transitório? Ouça, se for rever os anos que decorrem entre 1915 e 1920, estes aqui, estes piores do que estes atuais, nós tivemos duas tentativas de força de presidencialização. Foi Pimenta de Castro e Sinónio Paes. E depois, logo a seguir, em 20 e pico, veio o seu lazar. Hoje, esta hipótese não está posta em causa porque estamos na Europa, e só por isso. Mas aquilo era o esboço de uma necessidade. Sinónio, enfim, tinha as virtudes e os defeitos que tinha. Mas aquilo era uma necessidade que a sociedade sentia. O senhor diz-nos aqui também, citando o Vitorino Magalhães Godinho, fugirmos daquilo que diz o otimismo biócio, e vai tudo correr bem, porque vai tudo correr bem, capa de interesses instalados que querem permanecer inconfessados. Exato, é isso. Mas diz-me uma coisa ainda mais importante, não estar à espera por Dom Sebastião. Exato. Ora, eu não estando à espera por Dom Sebastião... Eu queria ter um presidente responsável, eleito, com um mandato só, para não se sentir bem em Belém. Mas que durante cinco anos tivesse autoridade e poder, e tinha que ser uma pessoa de dimensão, claro que não era um candidato qualquer. Isso não era suspender a democracia? Não, não é suspender a democracia. Os Estados Unidos não são um pouco assim. Os senhores vivem nos Estados Unidos, aquilo é alguma ditadura. Mas é altamente fiscalizado por um dispositivo parlamentar poderosíssimo. Mas queria-se a fiscalização também. Eu acho que é melhor termos um presidencialismo voluntário, democrático, do que um dia termos um presidencialismo que não queremos. E que temos que engolir. Vê essa possibilidade? Eu não vejo tão cedo, mas com esta economia tudo é possível. Se nós continuarmos ao nível a que estávamos no princípio do século XX, perto de zero, isto não são pensões. Pensões, saúde, educação, com esta economia não é senhora. Não conseguimos financiar. Com 0,5% de crescimento médio anual, não se consegue. E isto não se consegue com despesa pública. Isto só se modifica exportando, vendendo lá fora. E para exportar e vender lá fora temos que fazer preços acessíveis e fazer aquilo que os outros querem comprar. Nós não temos condições... O senhor ia para um pacto nacional de redução de salários para manter empregos, por exemplo? Não, neste momento há quem defenda. O Dr. Silva Lopes, uma pessoa de alta credibilidade, defende isso. E há pessoas nos estrangeiros que também defendem. É uma medida possível. Agora, é tudo para... Passa a expressão a tamancar. É para tamancar. Porque o nosso problema é que nós não vendemos o suficiente para viver ao nível a que vivemos. Nós vivemos todos os anos 10% acima daquilo que fazemos. Para terminar, o senhor tenciona votar? Olha, se a eleição fosse neste momento, não votaria. Daqui a seis meses, ou oito, ou lá o que é, não sei lá o que se vê. Por uma razão de inutilidade. Por uma razão de pura inutilidade. Muito obrigado. Nada. Obrigado. Foi um prazer. Quando os senhores arranjarem um programa de uma hora para a gente conversar... Eu ando a tentar isso, mas não imagina os combates que tenho tido por causa disso. Os senhores têm que ter que ir aos partidos políticos sem força, claro. E não só. Foi um prazer tê-lo aqui. Obrigado.